Agora nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN. Hoje eu converso com ela, Glória Maria. Muito bom dia. Parece que tem operação deflagrada aí na manhã de hoje, Glória, é isso mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a operação terceirização de ouro e o objetivo é apurar a prática dos crimes de peculato, direcionamento de licitações e lavagem de dinheiro. A operação tem esse nome por causa de crimes relacionados a contratos de terceirização de mão de obra do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O principal contrato investigado supera aí a quantia de 100 milhões de reais. Estão sendo cumpridos 30 mandatos de busca e apreensão em Campo Grande, Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Miracema, que fica lá no Rio de Janeiro. O STJ ainda autorizou o afastamento e também liberou os sigilos fiscais bancários e telefônicos de pessoas físicas e jurídicas que estão sendo investigadas. Essa operação conta aí com o apoio de 114 policiais federais, além de servidores da Controladoria Geral e da União e também da Receita Federal, Israel. Muito bem, dona Glória. Glória, amanhã, inclusive, você já sabe o jogo do Brasil, tá? A senhora já quer arriscar um palpite hoje para poder mudar amanhã? Pode ser. Pode ser. Eu vou chutar aí 3x0, porque eu estou bem otimista, porque o último jogo ficou assim... Foi belíssimo, assim, eu não consigo explicar. Foi um show, Israel. Eu estava em casa assistindo, né? E assim, saiu o primeiro gol, saiu o segundo e eu fui à loucura lá na minha casa. Confesso que eu fiquei feliz. Foi um baita de um jogaço. E eu não estava muito confiante, viu? Eu deveria ter apostado aí, fiz meu primeiro golão, eu fui lá, me deram a dica, falaram assim, ó, 4x0, 4x1. Eu falei assim, não, gente, vamos ser mais humilde aí, 2x0. Perdi feio, né, Israel? Ó, amanhã o TVC agora é mais cedo por conta do jogo, tá? Então, amanhã, se a senhorita quiser mudar o palpite, fique à vontade, tá bom? Tá jóia. Obrigada, né, por essa oportunidade aí de eu pensar, se eu mudo o meu palpite, eu não vou até dar mais uma estudada aí pra ver o nosso adversário, como que ele é. Hoje eu tô bonzinha. Dona Mari Verdam comprou um presente pra mim, olha, depois eu mostro nas redes sociais pra você ver. Glória, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.